Boa tarde pra você que está com a gente aqui em toda a nossa região. Você continua ao vivo aqui no SBT Interior desde as 11 horas. A gente começa a nossa programação. E olha, hoje eu quero te convidar a relaxar. A gente vai falar sobre massagem. Um assunto que todo mundo gosta, não é verdade? E existem muitos tipos de massagem. E você vai descobrir junto comigo hoje qual é a finalidade de cada técnica pra você se encaixar certinho aí e colocar a massagem na sua vida. E quem sabe até a automassagem dentro de casa é muito importante. E ainda a gente vai te ensinar a fazer os movimentos pra você mandar atenção bem pra longe. Esse daqui é o SBT e você repleto de coisas gostosas todos os dias. E vamos lá, vamos começar mais um programa. Até os bichinhos sabem o que é gostoso, não é verdade? Afinal de contas, o toque é muito bom, né gente? O toque ele aproxima as pessoas. E é muito gostoso. Quando a gente quer falar alguma coisa a mais, ou quando a gente gosta de alguém, a gente sempre toca nessa pessoa, não é verdade? E a massagem, ela traz tantas coisas boas. Quando a gente ama um filho da gente, né? A gente passa a mão. Quando a gente quer que uma febre vá embora. Quando a gente quer que tudo passe, que tudo se acalma, a gente fala, calma, ó, tudo vai passar. Isso aqui o que é? É amor, é carinho. E essa massagem gostosa, ela tá dentro da gente, não é verdade? E existem os profissionais que fazem isso cada vez melhor. E existem várias técnicas aprimoradas ao longo do tempo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu tenho um recadinho, olha, pra você. No último final de semana, várias mulheres participaram do Startup Woman. Um evento pra despertar a criatividade e o espírito empreendedor. Gente, foi demais. E o SBT Interior estava presente, claro. Sucesso. Sucesso. É desta maneira que podemos definir o Startup Woman, realizado pela primeira vez em uma cidade do Noroeste Paulista. Mari, explica pra mim qual a importância de um evento como este, principalmente focado para o público feminino. A importância é de dar um destaque merecido que a mulher tem no empreendedorismo e também estimular quem hoje tem um pouquinho de receio de tentar empreender, aplicar uma ideia, apresentar e tentar contribuir com o movimento de empreendedorismo na cidade. Network, a gente desperta o lado empreendedor, a gente conhece pessoas incríveis, a gente cria amigos, cria negócios. E mesmo pra quem não quer criar um negócio próprio, ela aprende ferramentas e técnicas que podem ser apresentadas e usadas dentro da própria empresa. Acho que aqui vai ser o momento de colocar a mão na massa, porque é um evento bem participativo, né? E trocar muitas ideias, fazer network, conhecer as pessoas, é isso. Um evento que com certeza vale a pena e você vai levar pro resto da vida. Com certeza. Acho que pra quem tá querendo empreender e pra quem, tanto dentro, pra quem trabalha em um ambiente corporativo ou não, que queira abrir o seu próprio negócio, eu acho que o Startup Weekend é um momento ideal. Música Uma pesquisa global do SEBRAE apontou que os homens são mais ativos que as mulheres no que se refere a empreendedorismo estabelecido. Mas, neste evento, as mulheres provaram que estão cada vez mais interessadas em saber mais sobre este assunto. Hoje nós temos 102 inscritos pra esse final de semana aqui com a gente, dos quais 77% é mulher. Então eu penso que quando ela olhou pra um evento como esse e viu que havia um selinho ali, né? Que era um ambiente feminino, que era ouvido a ideia, eu acho que isso fez com que elas ficassem mais à vontade também em se aproximar. E eu penso que esse evento, ele vai ser um marco muito grande, não só pro ecossistema, mas pra que a gente consiga atrair mais mulheres também, trazendo a sua criatividade, trazendo a inovação, pra que isso se torne daqui a pouco uma empresa, né? Assim como tantas outras startups que começaram de uma ideia pequenininha e hoje são imensas empresas, né? Eu vim buscar novas ideias, né? Novos negócios, aprender um pouco mais, né? Ver se eu consigo aplicar isso hoje ou no com que eu já trabalho ou quem sabe partir pra um negócio novo, conhecer pessoas, gente com mentalidade talvez diferente da minha. Com certeza isso vai me trazer novas ideias, né? Novas vivências, experiências, poder conhecer gente nova, trocar experiência, trocar informação, que eu acho que é uma coisa muito rica, que abre portas inclusive pro nosso próprio trabalho, né? Muito bem, evento importantíssimo, viu? Com a maioria de mulheres, então parabéns pra nós e parabéns a todos aí, viu? Um beijo pra todo mundo que participou aí, foi nota 10. E ó, antes eu quero falar agora de Saúde Cap, que tem muitos prêmios pra você que mora aqui em São José do Rio Preto, a gente tem que aproveitar de montão, o primeiro prêmio nessa semana 5 mil reais, o segundo 10 mil, o terceiro 15 mil e o quarto prêmio 150 mil reais. E tem mais os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo domingo dia 4 de junho às 10 horas aqui no SBT. E pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. Então tem que aproveitar mesmo. Não se esqueça de comprar o seu certificado e torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então aproveite. Agora vamos lá, vamos falar dos benefícios da massagem. Eu já estou com as minhas participantes aqui, a Sinara Barbosa de Souza, que é fisioterapeuta, a Camila Marques, que é mãe da Caroline. Olha só que delicinha a Caroline. Adoro quando tem bebê aqui no Estúdio Energia, fica tão gostosa. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Sinara? Boa tarde, viu? Tudo bom, boa tarde, Aira. Tudo bom? Boa tarde, tudo jóia, Camila. Tudo bom, Caroline? Tá pulando aí, bebê? Ih, tá pulando aí? Que gostoso! E a Chantala é uma delícia. Eu já coloquei logo no primeiro bloco pra gente iniciar muito bem, porque é a massagem nos bebezinhos. E a Chantala já é uma massagem antiga e tem várias propriedades, não é, Sinara? Isso, a Chantala é uma técnica indiana, né? E tem a propriedade tanto como curar, tanto também pra aproximar a mãe do bebê. Então tem os benefícios de cura, melhora, de sono e todos os outros benefícios. Muito bem. E me diz uma coisa, existe algum bebê que não pode fazer a Chantala? Existe alguma contraindicação? A contraindicação maior é se o bebê tem algum problema de pele, ou alguma ferida, alguma coisa aberta, e alguma disfunção com relação ao cheiro, alguma coisa relacionada a isso. Caso contrário, não. Não. E tem alguma idade que ele pode começar ou logo nesse nascido já pode fazer? É indicado a partir do primeiro mês, mas tem alguns pediatras que até liberam antes do primeiro mês. Ah é? Já pode? Isso, pode. Depende muito de cada criança. E Camila, quando que você começou a fazer na Caroline? Com a Caroline eu comecei a partir do primeiro mês, mas eu até gostaria de dizer pras mães, pra não se frustrarem, às vezes, de começar e a criança ainda não corresponder, porque ela demorou um pouco pra aceitar. Mas conforme ela foi ganhando confiança no toque, porque ela era bem pequenininha, ela foi aceitando e a partir do terceiro mês eu consegui fazer mais frequentemente. Aí foi bem tranquilo. E você usa a técnica certinha? É com a criança sem roupa nenhuma e com o olhinho? Isso. A técnica completa. Eu sei que você foi até na Índia, né? Você aprendeu lá a técnica, como ela é mesmo. E lá tem muita diferença do jeito que é praticado aqui? É, lá elas já fazem mais todos os dias. Aqui, às vezes, a questão é tempo, né? Mas você conseguindo fazer um pouco todos os dias, ou pelo menos umas três, quatro vezes na semana, a criança já vai ter bons resultados. E o que você sentiu de diferença na Caroline? Ela começou a ficar bem mais calma pra dormir, coliquinha ajudou bastante, porque você pode também fazer a cada troca de fralda, a massagem pra aliviar. E essa questão de estar em contato, né? Da segurança da mãe, do toque, ela foi ficando bem mais tranquila mesmo. E você acha que aumentou, assim, a sua segurança em tocar a neném? Porque o recém-nascido, né? Mesmo que tenha um mês, é muito pequenininho, né? E às vezes a própria mãe tem um certo receio em tocar, em machucar, porque é muito pequenininho, né? A mãozinha, todas as articulações. Pra você também foi bacana esse toque? Você se sentiu um pouco mais firme e mais segura e dona do corpinho dela? Sim, porque quando ela nasceu, apesar de agora ela já estar com seis meses e meio, tá maiorzinha, mas no começo é bem pequenininha mesmo. Então você tem medo de mexer e tal, até depois no banho. Então foi me passando essa segurança, né? Pra tocá-la, pra trocar tudo. Então foi importante, sim, fez diferença. Muito bem. E se, Nara, quem tá em casa, as mamães, né, que estão grávidas, vão ter o bebê, já estão se preparando, ou então já tem o bebezinho e gostaram da chantala? Primeira coisa que vão fazer é correr pra internet, né? Isso. Isso, uma mãe conseguiria aprender os movimentos da chantala pela internet? Ou o que você recomenda? Fazer um curso, procurar um profissional? Porque a chantala é mãe e bebê, né? Ela não vai dar a Caroline pra você fazer a chantala na Caroline, correto? Correto. Não. É a terapia da mãe com o bebê. Então o certo é procurar um profissional que vai te auxiliar com relação aos movimentos. Porque por mais que é a mãe e o bebê, ele tem os movimentos corretos pra fazer. Não é qualquer movimento. Não é simplesmente passar o óleo no corpo do bebê. Então tem os movimentos. E ela busca na internet, ela vai tentar entender da forma que ela quer. Então o certo é buscar um profissional e que ele vai te mostrar e demonstrar a sequência de movimentos corretos. Então ele vai te ensinar os movimentos corretos de fazer com o bebê. E tem a duração de quanto tempo, mais ou menos, uma sequência correta? Ou isso pode ser feito à vontade, junto, a hora que a mamãe quiser em casa, a hora que ela estiver tranquila? É, não tem como falar que dura meia hora, vinte minutos, porque depende de como o bebê vai estar também. De como ele vai estar aceitando o movimento, né? Então é em média de uns vinte minutos, no máximo uma meia hora. Mas depende. Se a intenção ali for muito boa, se a mãe estiver bem sintonizada com a criança, às vezes pode até passar um pouco mais. E aí vai depender de como está o momento mesmo. Tem alguma hora, assim, que você faz específica com ela, que ela curte mais? É, é importante ela não estar nem com o estômago muito cheio, pós a mamada, e nem muito vazio. Então antes do banho é um horário bom, porque ela já relaxa, depois já toma o banho e dorme melhor. Então geralmente eu faço antes do banho. E como que você faz na tua casa? Você deita, você faz no sofá, na cama? Como é que você faz? Eu sento no chão, mas pode se sentar também. Você faz no chão? É, mas pode sentar também numa poltrona, né? Em que você fique com as pernas estendidas. Lembrando, né, gente, que aqui a gente está fazendo só uma demonstração, né? A Carolina está de roupinha, tem ar-condicionado aqui, a gente está preservando a neném, né? No começo, ela não gostava de ficar muito com a cabeça para trás. Então você pode até colocar os pés apoiados em algo mais alto. E daqui a pouco ela já está grandinha e não vai caber mais na tua perna aí, né? É, mas pode ser feito até dois aninhos. É mesmo? Mesmo com a criança grande. Olha! Então você vai aquecer o óleo. Ela já sabe, ela já está acostumada. E aí você já começa o toque, né? Ai, que delicinha, meu Deus! Olha lá, olha lá! Ai, ela já sabe que ela vai... Ela já sabe que é o momento dela. Tá, e esses movimentos que ela está fazendo, Sinara? Já até caiu no chupetinho. Tem os movimentos corretos de começar por um lugar e ir para outro? Tem uma sequência correta, tanto que você pode ver que ela começou pelo peitinho. São movimentos que ela vai estimulando realmente o bebê da forma correta. Então cada... Tem uma sequência exata para fazer, assim, os movimentos. Aham! E estimular tudo, né? Desde a cólica para melhorar a cólica, melhorar o intestino, estimular todos os receptores. Olha ali, olha o olhinho dela. É importante o ambiente não ter nada, né? De ventilação, porque a criança vai estar sem roupa e você aquecer bem o olhinho antes, amorná-lo e depois aquecer na mão, né? E que olhinho que você costuma usar, Camila? Eu uso de amêndoa ou neutro. É, e ela para não ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de... É, lembrando que pode também adicionar, às vezes, uma gotinha ou outra de camomila, se a criança tiver um pouquinho mais de cólica. Então são aromas que você já pode estar, às vezes, adicionando junto, né? São os momentos de alongamento, que você pode estar trabalhando com o bebê. Ai, que delicinha! E você sentiu que até o intestino dela, tudo você sentiu que melhorou, Camila? É, ela já não tinha tanto problema, mas você sente as cólicas, as dores, né? Elas vêm mais suave, ela fica bem mais calma mesmo. Olha lá, ela já está. Tem movimento das costas agora. Vamos dar uma olhada. Muito bonitinho, né? E geralmente você tira tudo ou você deixa ela de fraldinha quando você vai fazer? Geralmente eu deixo a fralda aberta, mas eu estou com uma toalha, caso ela faça algum xixizinho, alguma coisa, mas é bem tranquilo. Porque você vai estar num quarto aquecido, né? Então não tem problema, pode deixar até sem fralda. E você faz quantas vezes por semana, Camila? Olha, eu estou conseguindo fazer umas três, quatro vezes. É. Então todos os dias não estou conseguindo. É, é questão de tempo, né? É, é mais tempo. Mas o que é importante é tirar aquele tempinho, como a Sinara disse, não tem horário, né? Tem dia que é cinco minutos porque ela não aceita mais, tem períodos que dá para ficar um tempo maior que ela curte, né? Muito bom, muito bom. E aí normalmente ela finaliza também com a massagem no rosto mesmo, para dar uma acalmada. Então você percebe que nos dias que você faz, ela se acalma mais e dorme melhor e tem um resultado bem melhor. Muito bem. É isso aí. Então quem está em casa e tem o bebezinho, a gente vai falando baixinho, né? Até a gente vai se acalmando, né? Quem tem bebezinho em casa, então, e gostou da Chantala, tem cursos, então, para se fazer, para se preparar. Quem está gestante também já pode ir fazendo esse curso para se interar sobre o assunto, para a hora que o neném nascer já estar preparado, é isso. Principalmente as mães de primeira viagem, né? Que tem às vezes esse medo do toque com o bebê. Então é bom para começar a ter essa relação de mãe e filho mesmo. É, olha só, né, gente, que é o mais lindo que se forma cada vez mais, né? Muito bom. Chantala, obrigada por você ter vindo. Camila, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. E você continua comigo, porque nos próximos blocos a gente vai falar sobre as outras técnicas de massagem para a gente que já cresceu. Combinado? Não sai daí. Meio dia e 33, estamos de volta e olha, tem um super convite para fazer para você. Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, a final do Miss Brasil Plus Size oficial, já anota na sua agenda aí, dia 3 de junho, no Teatro Paulo Moura. E hoje eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui no estúdio a Renata Issaas. Tudo bom, querida? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Ela é a idealizadora do evento, que vai contar com diversas atrações. E me conta, já está tudo ok, tudo quase finalizado. Que super evento, que honra receber aqui em Rio Preto. Então, realmente, eu trago esse concurso para cá, porque eu sou daqui, nada mais justo. E está tudo pronto, assim, a ansiedade, a mil. As meninas estão chegando do Brasil todo, estão já lá no IP Hotel. E está assim, expectativa, né? Está uma delícia. Nós vamos ter as atrações, a Zulaie. Vai ser muito bom, vão ter diversas atrações. Ó, dá uma olhada só. A Zulaie, que ela falou agora, que é uma cantora aqui da nossa região, né? Que está fazendo grande sucesso. Nadir Carvalho, acompanhada do músico José Maurílio. Cantora super reconhecida também, do grupo Tangolero. Vai ter dança do ventre, com Maria Tereza. Dança flamenca também, com gabinete de dança by Carol Jean Júlio. Participação especial do nosso querido padre, né, Renata? Silvio Roberto, um querido. E o evento também contará com a presença dos seguintes palestrantes. Olha só que maravilha. Juliana Pereira, que é estilista de moda plus size. Bruno Carrilho, consultor de moda e imagem. Clóvis de Souza, que é psicólogo. Aline Gatti, que é live executiva e coach. E o concurso tem a decoração também, que vai ficar demais, de Astéria Quintana e a produção de Silvio Fernandes. E além disso, também tem mais os patrocinadores, né, Renata? Sim, nós temos a Garbo, que está fazendo toda a produção das meninas. Está cuidando com mínimos detalhes. Eu quero agradecer muito a Garbo. E a Miriam Souza, que eu estou vestindo hoje, que também está dando um apoio aí pra gente. O evento tem... Está muito lindo e eu quero contar com a presença de todos. Será revertido pra MIC, né, na entrada. É um alimento não perecível e um agasalho pro fundo social. Então tem todo um trabalho aí pra gente também estar colaborando com a sociedade, né? Muito bem, é isso aí. Então, olha, relembrando, anota na sua agenda. Dia 3, às 20 horas, no Teatro Paulo Moura. Pode acessar o site mbps.com.br. Ou então tem o WhatsApp também, né, Renata? Que é o 1799258-5665. É imperdível, não é? É imperdível. Espero todos vocês lá e muito obrigada pelo carinho. Com toda certeza nós estaremos lá. Prazer em conhecê-la, viu? Parabéns. Meninas, um beijo. Sucesso pra você. Obrigada, obrigada. E agora a gente vai continuar o programa aqui. Eu estou com a Andresa Ferrari, terapeuta vibracional. E a gente vai falar dos benefícios da massagem. Porque, ó, eu vi ali a Caroline, assim, no colo da mamãezinha, recebendo a massagem dela ali. E me deu vontade, Andresa. Tudo bom com você? Tudo bem? Que delícia, né? Que é o toque, que é o carinho, que é a massagem pra relaxar. Só traz benefícios pra gente em todos os sentidos. Não é verdade? Sim, é verdade. A massagem, ela tem vários benefícios, né? Começando mesmo pelo poder do toque, o carinho. Quem não gosta, né? Eu estava vendo os gatinhos, os cachorros. Quem não gosta de um carinho, né? De um toque. Então, já começa com esse, todo esse trabalho do toque, da atenção e mais os benefícios fisiológicos mesmo, os emocionais, né? Que a massagem traz. Tanto pra circulação, sistema imunológico. É perfeito. E tem muita gente em casa que, às vezes, nunca fez uma massagem, nunca se deu esse momento, né? De falar, não, vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou fazer uma massagem. Seja pra relaxar ou seja pra até cuidar da saúde, como você mesma falou, né? E eu acho que quem nunca fez, eu acho que tem que ter esse momento pelo menos uma vez na vida. Ou então, incluir isso na sua rotina, no seu dia a dia. Agora, eu acho que o mais complicado seria a gente conseguir encontrar qual é a técnica específica pra cada pessoa. Você não acha isso, Andresa? Sim. Porque tem tanta diversidade hoje em dia, né? E a gente fala, poxa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma massagem relaxante? Eu vou fazer uma massagem, uma drenagem? E aí, como que eu consigo escolher qual é a massagem ideal pra mim? É fazendo, é lendo, é estudando? Então, por isso que você está aqui hoje pra mostrar pra gente a diferença de uma da outra, né? Que bom. Realmente, a gente tem uma gama que eu acho maravilhoso isso. Cada vez mais a gente vai incrementando as massagens, né? Às vezes, a gente não tira tanto tempo pra cuidar da gente, porque a gente acha que massagem é frescura, né? Isso, é muito caro. É muito caro, uma hora, às vezes uma hora e pouco que você vai ficar ali fazendo uma massagem. Só que aquela uma hora é revertido em, pode pôr uns 10 anos na sua saúde, né? Porque vai estimular todo o seu corpo, todos os seus meridianos, todos os seus chakras. E aí vai te trazer um relaxamento, uma possibilidade de encarar o seu dia a dia sem remédios, sem estresse, sem ansiedade, sem essa loucura, né? É um momento que você está com você mesma, é um momento que você está recebendo, né? Porque é muito difícil pra gente aqui, no Ocidente, a gente receber. A gente gosta muito de dar, eu dou presente, eu dou carinho, mas a hora que a gente tem que receber, a gente não sabe lidar com isso. E a massagem trabalha essa passividade também, que é importante pra todo mundo, né? E tem pessoas que também, eu reparo, elas não estão acostumadas a serem tocadas. Não sei, eu acho que você na clínica deve perceber muito isso, né? A pessoa é tocada, a pessoa se assusta, né? Ela não está acostumada a ser abraçada, ela não está acostumada a receber um elogio, a receber um eu te amo. Esses dias mesmo me falaram, se alguém te elogiar, receba aquilo. Não fala, ah, não, não, nossa, como você está bonita hoje. Ah, imagina! Não! Como você está bonita hoje, obrigada. Hoje eu estou bonita mesmo, muito obrigada. Aceite. E a massagem, eu acho que é muito isso, né? Você está lá também, aceite, aceite, receba aquilo com bom grado, né? Sem dúvida. Principalmente, nós estamos passando por uma grande transformação, né? Inclusive, mudanças de gerações. Então, o que servia pra uma pessoa que era da década de 60, hoje já é totalmente diferente. Então, esse choque cultural também está trazendo mais estresse e insegurança. Porque antes todo mundo já sabia como seria o amanhã. Hoje, a gente já não sabe. Mas, então, essas pessoas não acostumaram, porque tudo era assim, ah, vai lá, vai fazer. Não, não tem tempo pra fazer carinho. Tem que ensinar pro mundo. O mundo é duro com as pessoas. Quando, na verdade, a primeira infância é o momento que a gente viu aqui com a Carolina, é o momento de acolhimento, essa primeira infância, né? Ela ainda não está indo para o mundo. Você está preparando ela para o mundo, dando toda a segurança. Mas, se você não teve isso na sua primeira infância, você pode ter isso como uma terapeuta massagista, né? Porque ela vai trabalhar essa introdução do toque de uma maneira menos agressiva, até que a pessoa consiga realmente receber os benefícios, né? Muito bem. E a gente vai começar com a primeira massagem, que a gente vai mostrar agora os movimentos pra você, que é a quick message, né? É a massagem rapidinha. E essa massagem, ela é muito comum, que a gente vai ver os movimentos agora, que é a massagem que a gente vê, às vezes, até em shopping, né? Sim, casamento. Casamento, em evento, que é aquela que você senta ali e tem os movimentos, podemos dizer, mais rapidinhos pra uma liberação do estresse na hora ali? Como é que é, Nessa? Sim, a quick, ela trabalha basicamente com a parte das costas, né? Nas costas, como o nosso corpo é muito inteligente, a gente tem todo o nosso sistema nos pés, ou nas costas, ou nas mãos. Então, você consegue, nas costas, promover um alívio, um relaxamento para todo o corpo, né? Pra mente, inclusive. E é 10, 15 minutinhos de massagem, você já consegue ter um benefício muito grande. E já consegue, nesse tempinho, já fazer uma liberação, assim, do estresse? Sim, porque você trabalha as costas, nossos meridianos, né? Eles percorrem o corpo inteiro. Então, o momento que você tá ali nas costas, você já tá fazendo todos, estimulando, né? Todo o meridiano. Um dia eu fiz numa festa, eu queria ir embora, dormir. Saí da cadeira, eu queria ir embora. Eu vou pra casa agora, né? Eu não queria mais nada. Por isso que é importante a gente trabalhar os movimentos corretos na massagem. Porque a gente tem a massagem relaxante, a gente tem a massagem energizante, né? E o que muda, basicamente, muitas vezes, é só a velocidade da massagem. Então, a massagem relaxante, você vai num toque mais delicado, bem tranquilo, pra pessoa relaxar bem. Uma massagem energizante, aí você já faz ela com um pouco mais de velocidade, que é a desportiva, por exemplo. Na quick, a gente costuma também usar movimentos mais acelerados, porque às vezes é a hora do almoço, a pessoa vai voltar pro trabalho ainda. Não é pra dormir, né? Não, é só pra desbloquear mesmo os canais energéticos, porque muitas vezes a gente fica sentado e recebendo muita cobrança do dia a dia, ou muita... a gente vai se travando e os nossos canais de trocas de energia com o ambiente, eles vão ficando bloqueados. Então, a massagem, ela vai liberando esse fluxo energético de maneira que você consiga pensar melhor, trabalhar melhor, se concentrar. Muito bem. Eu acho que aqui no SBT tinha que ter a massagem todos os dias. É muito bom. É, vou ter que falar aqui na... Bom, enfim. A próxima, gente, é interessante. É a massagem com o bambu. Essa daí, já me falaram que dói muito. Agora, eu não sei se é verdade, viu? Falaram que é dolorida, que depois chega a ficar até roxa. É verdade, Andresa? É, o bambu, ele é muito usado pra parte estética, justamente pelo movimento que ele faz. Eu uso o bambu como forma terapêutica. Na massagem terapêutica, ele não tem esses problemas, não, porque você usa ele de uma forma mais delicada, né? Aham. Mas na parte de tirar gordurinha... Sim. Sim, aí... Né? Fala que ela é bem, bem agressiva. Ele é mesmo. Olha lá. Aquele é a reflexologia, ó. Você vai pegando os pontinhos e você usa o bambu como pressão, ó. Então, se alguém falar, pra fazer a massagem com o bambu, na parte terapêutica, pode ir sem medo. Tudo ok. Agora, na parte estética... Eu ainda prefiro o toquinho das mãos, né? Ah, eu não sou dessa. Mas o bambu, ele é gostoso porque ele faz esse deslizamento, ó, tá vendo? Talvez pro homem. É como se você usasse, é isso, como se você usasse um antebraço ou mesmo a planta do pé, porque ele pega um movimento bem completo, né? Aham. É, talvez pra um homem que tem as costas maiores, né? Isso, aí vai dar um pouquinho de dificuldade na mão, né? É, é mais, né? Mais grosseiro ali o bambu, né? Mas, nossa senhora, eu que fico roxa à toa, se passar um bambu nas minhas costas, meu Deus do céu. Aí mesmo é bom a mão. Mas funciona mesmo pra tirar gordurinha também? Sim, dizem que a... Se funcionar, a gente até pode encarar, né, galera? Dizem que a questão de flacidez na parte da estética, né? Que o bambu ajuda muito com flacidez, estrias. É mesmo? Sim. Olha lá. Então, tô começando a gostar dele. Olha lá, no pé, ah, não, deve doer. Deve doer. Na parte de redução, é muito importante também ver qual que é o produto que vai ser usado, né? Porque tem bastante creme que ajuda nessa parte, então ele esquenta bastante e aí libera as propriedades. Ai, ai, ai. Olha lá, olha lá, gente. Não. Ainda não me convenceu. Não, não, André, não. Prefiro a próxima que vai vir agora. Essa que vai vir agora, gente, é a minha cara. Essa aí eu queria fazer todo dia. Adivinha qual que é? Adivinha. Dá uma olhada. É a relaxante. Ai, ai. Ó, essa aí. Ela só serve pra relaxar a relaxante? Ou ela também tem algum benefício lógico, além de aliviar o estresse e tudo mais, pra saúde do corpo? Sim, ela tem... Eu costumo dizer que a massagem relaxante são pra pessoas que têm uma vida mais agitada. Embora as pessoas de vida mais agitada prefiram as mais... Agitadas. Agitadas. Mas é justamente pra quebrar esse padrão mesmo. Sim. Além do relaxamento, a gente estimula os meridianos, faz a reflexologia bem devagarzinho, tá vendo? Então, a gente consegue também melhorar o sistema circulatório. A pessoa não fica tão mais naquela coisa assim, aquela agitação. Ela consegue realmente relaxar e ter uma vida mais concentrada, mais tranquila, né? Quando uma pessoa vai até você procurando um tipo de massagem, né? Como que você identifica na anamnese qual é a massagem que ela deve fazer? A gente faz bastante perguntas como que é o dia a dia da pessoa, qual é a principal queixa dela, é onde que ela sente mais dor, né? Porque, às vezes, a pessoa fica muito sentada ou trabalha muito com computador, ou tem criança bebê em casa. Enfim, aí a gente entra até em algumas questões mesmo de primeira infância pra poder fazer uma massagem bem completa e ir acrescentando, né? Alguns toques ou verificando alguns bloqueios. A gente costuma trabalhar a região das costas com uma região da culpa, por exemplo, né? Então, às vezes, é uma pessoa que, às vezes, se sente muito culpada. Ela, com certeza, vai ter muitos nódulos aqui na escápula ou por essa região aqui. Então, eu já sei que é aquela parte onde eu vou ter que trabalhar mais, liberar mais, sempre com muito amor, com muita intuição, né? Sempre tá tudo muito interligado, né, Andressa? Sim, a gente tem a região do medo, que é essa região mais aqui embaixo. Então, uma pessoa que tem muito pânico, muito medo diante da vida. Eu já sei que ali é uma região que a gente vai. Mas tudo isso, a gente recolhe essas informações da anamnese, né? E aí, se a pessoa não tá aberta e não te passa essas informações, depois você descobre na hora do toque. Descubro. Não tem jeito de fugir. O nosso corpo não mente. Impressionante. Ele é muito inteligente. Você tá vendo a importância que é, na hora que você tá ali, ó, deitado, fazendo uma massagem como essa daí? O quanto que o seu corpo fala, o quanto que ele pede ajuda, o quanto que ele pede auxílio. E muitas vezes você fala, ah, não, não vou gastar com uma massagem, é bobeira, é frescura, é caro. Gente, muitas vezes não é tão caro quanto você imagina, viu? É muito mais barato que remédio. Pode ter certeza. E muito mais gostoso. Sim, sem dúvida. No próximo bloco, a gente vai ver mais algumas massagens, tá bom? Pra mostrar pra você aí. E também conversar sobre todos os outros benefícios que elas trazem pra gente. Não saia daí. Olha que vida boa da apresentadora, gente. Eu acho que esse bloco eu vou ficar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu vou ficar por aqui mesmo, fazendo aqui, ó. Aço! Ai, que delícia, Andressa. Essa é a quick que a gente mostrou no começo. Essa é a cadeirinha boa. É isso? Isso. Essa é a quick. Ela é muito rápida, ela pega os meridianos daqui da bexiga, pega os laterais aqui. Então a gente consegue trabalhar o corpo inteiro aqui nas costas, né? Na região do saco. Ai, gente, tô babando. Vai amassando. Tô babando mesmo. Só um pedacinho, um pedacinho de intervalo. Não pode ficar aqui, não? Hein, produção? Ai, que delícia. Obrigada. Coisinha, né? Ai, dois minutinhos já. Já, agora a apresentadora cai. Pronto. Ai, que coisa boa, né? Que gostosa. Como relaxa, como é bom, gente. Como é bom, né? Qualquer toque é bom demais, né? Por profissionais melhor ainda, né? Então vale a pena. Se desse momento pra você, vai, liga pra alguém, pra um profissional e fala Não, hoje eu vou. Hoje eu vou fazer uma massagem relaxante porque eu mereço. Porque eu trabalho, porque eu criei os meus filhos, porque eu ganho dinheiro da minha casa, porque eu aguento meu marido, porque eu aguento minha mulher. Porque eu aguento meus parentes, porque eu sou uma pessoa honesta e eu mereço fazer uma massagem. Sim, pra continuar. Puxa vida. Eu não aguento tudo isso também, né? Não é verdade, Andresa? As pessoas precisam se merecer as coisas, né? A gente acha que a gente não pode fazer as coisas, mas a gente pode sim, não é? Sem dúvida. Pois é. Vou pedir pra você me esperar lá um pouquinho pra gente continuar batendo papo. E eu quero falar com você, que mora em Presidente Prudente, Aracatube, região. Fica toda descabelada agora, né? Porque a gente tem que aproveitar de montão também e ganhar prêmios. Olha aí a cartela chegando pra você. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais. E no quarto prêmio 150 mil reais, mais os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio acontece ao vivo domingo, dia 4 de junho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Pra concorrer é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e torcer bastante. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E gente, olha que bacana. Vem aí o Voo de Bike Bem Saúde, dia 11 de junho. Já anota direitinho aí, quanto evento bacana, né? A partir das 8 horas da manhã, com saída da Decathlon. O Voo de Bike Bem Saúde é um evento que resgata o clima dos tradicionais passeios ciclísticos. Reunindo a família e trazendo lazer e entretenimento pra todas as idades. O percurso do passeio tem também estrada de terra. Será uma experiência marcante pra toda a família. E os grupos de pedal já estão se preparando. Dá só uma olhada que legal. Nosso grupo começou eu e mais duas amigas, né? E sempre a gente ia só de Rio Preto a Schmidt. Fazia percurso pequeno. E teve um dia que a gente foi até a Cedral, foi mais longe. E um cachorrinho veio seguindo a gente de lá até aqui. E no meio do pedal todo mundo falava, né? Olha, esse é Guerreiros e tudo mais. E até então o grupo não tinha nome, né? E aí a gente decidiu colocar Guerreiros da Bike por causa do cachorrinho. É importante participar de eventos assim? Por quê? Com certeza. É ótimo, viu? É bom pra divulgar, né? O ciclismo que em Rio Preto tem bastante grupo. Mas assim, você vê que agora a gente não tem mais a ciclovia, né? Então a gente tem que se impor, né? Falar que tem vários grupos aqui. Tem o Guerreiro, tem muitos outros grupos. Coloquei a família toda pra pedalar. Pai, mãe, sobrinho, namorada. Tá todo mundo girando. É muito importante pra reunir os amigos, principalmente, né? Porque a família nós temos mais contato. Então ali você vê amigos que não vê sempre. Tá todo mundo se divertindo, faz novas amizades também. É bem interessante. E o evento vai contar com food trucks, espaço kids, passeio em estrada de terra, brincadeiras pra todas as idades e atividades de medicina preventiva. Então anote direitinho na sua agenda, dia 11 de junho, a partir das 8 horas da manhã, com saída da Decathlon. O percurso tem também estrada de terra de 15 quilômetros. A largada acontece às 9 horas da manhã. A retirada dos kits, um dia antes, dia 10, das 10 da manhã até as 10 horas da noite, também na Decathlon. A inscrição é em prol da ACD. Você vai doar um brinquedo e retirar a sua camiseta. Mais informações, acesse bensaúde.com.br e a realização, bensaúde e também SBT Interior. Ok? Agora eu quero mostrar meu look pra você. Para tudo. É Lerris, fabricação própria. Gostou da minha pantalona? Amei, ó. Veste do 38 ao 50. Tem loja em São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto. Faz o seguinte, ó, tá aqui embaixo as redes sociais da Lerris, também o telefone. É só você entrar em contato agora. Fala com as meninas lá. Elas vão te informar onde tem uma representante aí na sua cidade. Você vai encontrar esse look aqui e muitos outros. Demais. Aproveita a parceraça do SBT e você, ok? Agora a gente vai falar de outras massagens junto com a Andresa, que agora ela já me deixou aqui molinha, 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 que eu ganhei massagem no intervalo. E eu quero saber sobre a massagem indiana. É uma massagem diferente, não é? A massagem indiana, né, que também é chamada de massagem ayurvédica, ela tem toda uma preparação. Ela trabalha muito a abertura dos chakras, energização e o contato do terapeuta corporal mesmo junto com o paciente. Ela explora também alongamentos, posições do yoga. Olha que legal. E é feita no chão? No chão, no solo. Puxa. Precisa dessa base estabilizadora e até mesmo pro terapeuta ter o contato, ó o contato corporal, tá vendo? Ah, vi. Olha lá os alongamentos, né? Que gostoso. Sim. Olha. Essa massagem é, ela beneficia o terapeuta e você vai fazendo a massagem se massageando. E ela é bem procurada? Ela é bastante procurada. Ela tem toda uma preparação no ambiente, você pode colocar meditações enquanto faz, porque realmente ela abre portais, assim, né? Sim. Ela abre os nossos campos, não só os corpos, que a gente chama de corpos sutis, né? Então, ela tem uma comunicação espiritual com a massagem, né? Olha só, que show, hein? Então, você pode pôr meditação junto com a massagem, ela penetra melhor na sua mente. Essa daí é a ideal pra quem quer fazer um equilíbrio mente, corpo e espírito, sabe? Já são mais pros praticantes da yoga também. Da yoga, da irvenda. Da meditação, já unem tudo numa massagem só. É. Que legal. Muito bem. E tem também a massagem havaiana. Havaiana. A gente pôs duas massagens diferentes aí pra você conhecer, né? Vamos dar uma olhada nos movimentos da massagem havaiana. A massagem havaiana é uma massagem muito alegre. Não tem ulalá. O terapeuta vai fazendo ulalá em cima do cliente, né? Usa bastante óleo, porque precisa deslizar bastante. Você usa muito o antebraço, ó. Você faz um movimento das ondas. Ela é uma massagem mais livre do que as outras, porque ela não tem exatamente uma sequência. Você se conecta com a música. Você fica praticamente num transe, assim. E você vai dançando. Dançando em cima do cliente, assim. E ele vai recebendo essa energia gostosa. Olha lá, com os cotoveiros. É, os havaianos, eles acreditam que os bloqueios energéticos estão nas juntas, né? Então trabalha bastante essa questão das juntas, alongando bastante a perna. E os movimentos das ondas do mar. Então, às vezes, é um movimento mais intenso. Depois é um movimento mais suave. E aí você vai dançando mesmo. Muito bom. Olha, nunca tinha ouvido falar da massagem havaiana. Essa é uma massagem energizante. Aí o médico assim, mas a havaiana não. Essa massagem, ela relaxa, mas ela também, ela é energética. Você sai daí bastante preparada, assim, pro dia a dia. Bastante disposta. E as pessoas vão buscar mais as massagens pra descansar? Ou as pessoas vão buscar mais pra ganhar energia pro dia a dia? Mais pra relaxar. Pra relaxar. Pra relaxar. Elas linkam mais a massagem com o relaxamento. Sim. Sim. Mas nem sempre, na hora da anamnese, eu às vezes sugiro uma massagem energizante, por conta, às vezes, a pessoa já tá num quadro bem de desânimo, bem depressivo. Se ela relaxar mais, ela vai mais pra baixo, né? Ela vai mais pro in. Às vezes, elas pensam que precisam relaxar, mas na verdade, não. Mas na verdade, não. Porque todas as massagens vão te causar um relaxamento. Só que tem pessoas muito agitadas que ela precisa um pouco da energia do in pra poder se manter em equilíbrio, né? Agora, tem pessoas que já estão tão lá no in, bem pra baixo, que ela precisa de um pouquinho de foguinho, né? Pra ela poder conseguir lidar com o dia a dia. E a gente faz uma havaiana, alguma coisa mais agitada. E dentro de casa, Andresa, existe alguma automassagem ou uma massagem que a gente possa fazer no marido, marido na mulher, nos filhos, pra que possa dar uma aliviada na tensão? Ou a gente na gente mesmo, nos pés, nas mãos, na cabeça, que a gente possa reduzir isso no dia a dia? Sim, nós temos várias sugestões. Nem sei como que tá nosso tempo. A gente tem um minuto. Um minuto, sim. Ótimo. Como a gente trabalha muito com computador, hoje em dia, praticamente todo mundo, tem uma massagem que a gente faz nos olhos, numa automassagem, que você pode fazer até no ambiente de trabalho, que são pinçadas nesse ossinho que fica em cima do olho aqui, ó. Aí você vai fazendo assim, você pode fazer na parte de baixo, nas têmporas, pra soltar as têmporas, no alto da cabeça, mesmo movimentos de círculo na cabeça, assim, ó. Vai relaxando. Pode fazer um amassamento no pescoço, que você vai amassar mesmo o pescoço, assim, ó. Vai amassando. Nas mãos. Nas mãos, quem mexe muito com o mouse, por exemplo, você vai fazer... A nossa coluna vertebral é essa parte aqui, ó. Então, você já faz as duas coisas, pra mão e pra coluna mesmo. Sempre com essa parte do dedo, não vai apertar, você... Não vai apertar a unha, você aperta... A parte fofinha. O gordinho do dedo, assim, ó. E aí você faz em cada montinho da mão aqui, ó. Sempre movimentos de círculo, assim, pra soltar bem. E depois você vai fazendo o deslizamento. Depois você pode fazer, assim, movimentos de círculo dos dedos. Aham. A hora que você perceber, por exemplo, eu sou canhota, eu percebo que aqui, ó, eu normalmente sai uma bolinha. Então, você pressiona, você inspira... E pressiona. E pressiona na hora que você tá soltando o ar. Aí você inspira, faz isso umas três, quatro vezes. E se sentir em algum lugar doloridinho? Aí faz isso. Faz também. Faz, porque a gente tem vários pontos na mão, né? Aham. Então, quando você sentir que tá doloridinho é porque ali tem algum bloqueio. Então, você inspira e solta. Olha que legal. Só isso já relaxa. E nos pés também pode ser feito a mesma coisa. Nos pés da mesma maneira. Pode pegar e massagear. Da mesma maneira. Você pode massagear. Muito bom. Às vezes tá no trabalho, né? Aí no trabalho não dá pra você ficar fazendo muita coisa. Então, faz, dá uma paradinha, pinça os olhos, têmpora, cabeça. Já ajuda bastante. Aperta o pescoço e faz na mão. Não é? É um hábito, né? Às vezes só o fato de você segurar um dedo assim já dá um relaxamento gostoso. Muito bom. Querida, obrigada por ter vindo. Imagina, eu quero agradecer. Sempre bom te receber aqui, viu? Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. E você de casa, bora lá fazer massagem? Vamos lá? Vamos adquirir esse hábito aí na sua vida, tá bom? Combinado? Um beijo grande e até amanhã. E eu já tenho que ficar por aqui que o nosso tempo acabou, né? Eu acho que eu vou voltar lá pra cadeirinha daqui a pouco. Um beijo. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.